O astronauta lixo? Cara, a questão de você cobrar... Por exemplo, às vezes você tá fazendo um beat Vamos supor que você vai fazer um beat Vamos supor que você vai fazer o beat pro Matue O Matue tem grana, tá ligado? Mas às vezes é muito mais da hora Você ao invés de cobrar mil reais pelo beat Ah, eu quero mil reais por esse beat Matue Às vezes é muito melhor você... Ao invés de você cobrar esses mil reais Você falar assim, Matue, eu quero 20% dos royalties dessa música O que é royalties, rapaziada? É a sua participação como compositor, produtor, produtor fonográfico Enfim, diretor musical É a sua participação no envolvimento da criação da música, beleza? Cada pessoa que cria a música, ela recebe Ela tem 20... Vamos supor, ah, tem um... Enfim, geralmente esses números variam Mas geralmente a gente negocia como beatmaker A gente negocia de 10 a 20% Vamos supor, 10 a 20% da track, tá ligado? E aí o que acontece? 10, 20% dos direitos autorais Ou seja, tudo que for arrecadado com essa track Os streams eles pagam em dólar Streaming, Spotify, Deezer, YouTube Todas essas plataformas elas pagam você Porque elas têm circulação de propaganda Essa circulação de propaganda paga você Porque tem pessoas escutando a música E aí vão pagar a música Vamos supor, ah, essa tal música A gente ainda teve um rendimento de 10 mil reais De direitos autorais Porque, enfim, eu já expliquei Os streams, o YouTube, etc Fazem com que se circulem propagandas Nos vídeos ou até mesmo nas músicas No Spotify gratuito tem, por exemplo Propagandas passando Mas aí o que acontece? A propaganda passa O cara vai dar pena a sua música Enquanto a propaganda está passando Depois que a propaganda passou A sua música vai ser executada O cara vai ouvir Beleza, suave Essas plataformas pagam Entre aspas Todo mundo que está em uso na música Mas quem faz a repartição É a OneRPM Essas distribuidoras aí Beleza? Você tem que contratar uma distribuidora Geralmente a maioria é pela OneRPM Que a galera disponibiliza aí No Spotify, Deezer Enfim Aqui no Brasil A maioria dos músicos independentes Eles usam OneRPM E aí o que acontece? Lá na OneRPM Você vai registrar a música, né? Na hora do registro Você tem que estar ciente Que, por exemplo Geralmente eu gosto de fazer isso junto Às vezes tem um contrato Enfim Tem de várias formas Mas a OneRPM Ela é encarregada De recolher Os lucros da música Tudo que foi arrecadado Com a música Em direitos autorais E vai dividir A cada pessoa Que está lá registrada Dentro da plataforma Vai ser direcionado De acordo com a porcentagem Que foi combinada Enfim Para cada compositor Para cada beatmaker Enfim Quando você é beatmaker Por exemplo Voltando ao assunto do Matoê 20% de uma música dele É muita coisa É muita grana, tá ligado? É muito mais do que mil reais Então tipo Vale mais a pena você E isso vai ficar rendendo, tá ligado? Porque as pessoas não vão parar De ouvir por um bom tempo O artista Matoê Ou enfim Um artista famoso Então é muito mais interessante Às vezes Você negociar royalties Do que você negociar Um preço prévio Do que você negociar? 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 Obrigado.